Estefano! Chita, chita, chita! O que que foi? Você não sabe o que que foi que aconteceu? O que que aconteceu? O prédico! Lembra aquele Piau Prédico, filho do Ambrósio? Filho do Ambrósio? Piau Prédio! Ele chegou lá na farmácia, mas estava animado. Hoje vai ser uma alegria só! Que benção! Vai ser melhor do que ganhar campeonato de bosta! Que legal! O farmacêutico falou, irmão, o que que você está tão feliz? Hoje eu vou passear na casa da minha namorada! Puxa, que legal! E o que que eu posso te ajudar é que você está numa farmácia? Ele falou, o senhor sabe como é que é esse namoro novo? Eu vou precisar levar um prasouro aqui ou vai que a coisa fica mais aretada! Falei, tá bom! E vendeu! Vendeu! E passou o seu tempo, ele foi pra casa, serumou, foi lá pra casa da namorada! Sentou no sofá e não falou mais nada! Ficou puro um burro na chuva! Não falava nem a nem bem! Aí a namorada falou, eu não sabia que o senhor era tão quieto assim! Ele falou, eu também não sabia que o teu pai era farmacêutico! Puxa! Mas deu-lhe uma errada! É a mesma coisa que eu dou uma parada na água que faz! Suá! E só fica aquele barulho e mais nada! Que vergonhira, né? Que? Acho que eu abri um buraco no chão e me jogava dentro! Mas às vezes não tem reta escavadeira lá! Ah, você tem que ser, né? Você veio pra me chacotear? Eu vou embora! Mas espera aí, eu também vou!